Tudo aquilo que vem na sua vida, sem esforço, sem trabalho, não tem valor. Um dia vai embora, faz sim, diz que muitos sobem e descem. Aquilo que havia construído um tijolo por dia, nunca cai, porque ninguém te tira o que é seu. Tudo aquilo que já foi embora na sua vida, foi porque não é seu. Então aprenda a construir o que é seu e mantenha você.